Então, vamos celebrar o conhecimento e estimular aqueles que moram... Bom dia, pessoal. Não se parem acordando ainda, mas vamos iniciar nossa palestra aqui, tá? Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre realidade virtual, como essa tecnologia foi aplicada no desenvolvimento do EcoSport, tá? Do novo EcoSport. Meu nome é Ricardo Serqueira, eu sou supervisor da área de realidade virtual da Ford, lá em Camaçari, na Bahia. Tenho 17 anos de experiência na indústria automotiva, sendo 14 na Ford, lá em Camaçari. Muita gente acha que a Ford só tem uma planta de fabricação de carros lá, no caso, o EcoSport e o Ford Car. Mas, muito além disso, a gente tem um centro de desenvolvimento de produto completo lá em Camaçari, na Bahia, tá? Desde o estúdio, desde a criação do produto, passando por todas as áreas de desenvolvimento, áreas de suporte, até a própria planta de manufatura. Então, falando um pouco sobre realidade virtual... Pode voltar, Elis, por favor. Falando um pouco sobre realidade virtual, Acho que essa imagem aqui ilustra bem o que a gente vai falar. Essa é uma imagem que a gente gerou no software de realidade virtual da Ford, tá? Então, aqui dá pra ter uma ideia do grau de realismo que a gente consegue chegar com a realidade virtual hoje, lá no desenvolvimento do produto, e o benefício que isso traz durante o desenvolvimento. O quanto que isso pode agregar de valor pra engenharia, né? Podendo desenvolver já o carro com o olhar do consumidor final. A gente vai falar sobre isso durante a apresentação. A gente vai dividir em três partes a apresentação, tá? Primeiro eu vou falar um pouco do projeto do EcoSport, tá? Como começou esse projeto. Em seguida, o Elias vai falar um pouco sobre a realidade virtual, como foi aplicado, os benefícios que ela traz pro programa. E, por fim, ele vai fazer uma demonstração também da utilização do software, como a gente usa no nosso dia a dia lá na Ford. Vai estar podendo fazer uma interação com vocês aí, a gente testar algumas funcionalidades do software, tá? Então, antes de mais nada, eu queria dizer assim, que é um motivo de muita felicidade pra mim estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês. esse projeto do EcoSport, tá? Nunca na história da engenharia automotiva, um projeto brasileiro alcançou tamanho e amplitude de mercado, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da apresentação, mostrar alguns números, mas, definitivamente, essa é uma notícia a ser comemorada pela gente. É muito orgulho pra gente fazer parte desse projeto, parte do time da Ford, mas também como brasileiro, que é uma grande realização da engenharia automotiva nacional também, tá? Então, falando um pouco da trajetória do EcoSport, o carro, esse EcoSport foi lançado em 2002, tá? Chegou no mercado em meados de 2003. Muito além de criar um produto, trazer um novo produto pro mercado, a Ford, na verdade, ela criou um novo segmento automotivo. Foi o segmento de SUVs compactos, tá? Que veio a se tornar um dos segmentos mais desejados no nosso mercado, e agora globalmente. E o que o novo EcoSport traz de diferencial agora pro mercado, tá? Se o novo EcoSport, ele chega pra estabelecer um novo patamar de qualidade no segmento, um novo patamar de tecnologia, de qualidade, de sofisticação, de design, de conectividade, tá? E essas são as credenciais que fizeram com que esse carro chegasse aos mercados mais competitivos que a gente tem no mercado hoje, como é o mercado americano, o mercado europeu também. Então, vamos ver um pouco como começou, como se deu o projeto. Esse é um projeto brasileiro, desde sempre, foi um projeto desde 2002, tá? E o projeto nasceu aqui, aqui é uma foto do site de Camaçari, da planta de fabricação do EcoSport do CAR, e mais abaixo aqui a gente tem o centro de criação do produto lá de Camaçari, na Bahia. Então, foram mais de 700 engenheiros envolvidos nesse projeto, tá? Com destaque ao centro de criação do produto lá de Camaçari, onde estava a maioria dos engenheiros. Mas a gente teve engenheiros espalhados pelo mundo todo, em todos os centros da Ford, participando também, contribuindo para esse projeto. O carro foi testado em diversas condições. Aqui em cima a gente tem uma foto do carro sendo testado no deserto de Arizona, nos Estados Unidos. Foi amplamente testado lá. Também foi muito testado aqui no campo de provas daqui de Tatuí e também no campo de provas dos Estados Unidos, lá da Ford nos Estados Unidos. Lá à direita a gente tem a foto do carro sendo testado em condições rigorosas de inverno nos países nórdicos, europeus. e abaixo em condições caóticas de trânsito urbano, como em cidades da China e da Índia. Acho que dá para ter uma ideia da complexidade que foi desenvolver esse projeto. Vamos ver onde o carro vai ser produzido. Está sendo produzido já. São cinco plantas que vão abastecer a maioria dos países. Começando aqui pela planta do Brasil, Camassari, que vai abastecer todo o mercado sul-americano. Em seguida a gente tem as duas plantas asiáticas da China, que é dedicada ao mercado doméstico chinês, que já é enorme. Seguido pela planta da Índia, que vai abastecer todo o mercado asiático, África, Oceania, Estados Unidos, Canadá e México. E por fim as duas plantas europeias, começando pela Romênia, que vai abastecer todo o mercado europeu. E agora a planta da Rússia, onde o carro vai ser lançado esse semestre, que vai abastecer todo o mercado doméstico russo. Então só para ter ideia, a gente teve 21 famílias de brasileiros morando, residindo em cada um desses países, para garantir a liderança e a qualidade brasileira no lançamento do EcoSport em cada uma dessas regiões. Com isso, o EcoSport vai chegar em mais de 140 países ao redor do mundo. Isso representa 80% da população mundial que vai estar tendo alcance a esse carro. E como que a gente fez para conseguir isso? Como que a gente fez para conseguir toda essa amplitude de mercado? O carro verdadeiramente global. A resposta é simples, foi tecnologia, muita tecnologia, aplicada a quatro pilares. O primeiro pilar é design. A gente fala lá na Ford que se o exterior do carro é uma evolução do design em linha com o portfólio global da Ford e de SUVs, já a parte interior do carro é uma completa revolução do design. É um interior completamente novo. A gente foi pensado com muito cuidado, com muito carinho pelos nossos designers e pelos nossos engenheiros para desenvolver, para passar essa percepção de qualidade para o nosso consumidor final. Essa percepção também de requinte, de sofisticação, de luxo mesmo, de design. E aqui, nesse primeiro pilar, a gente teve ampla aplicação da realidade virtual, que a gente vai estar mostrando agora mais adiante na apresentação. O segundo pilar é segurança. Esse carro traz de série sistemas inteligentes de controle de tração, de estabilidade, sistema anticapotamento e sete airbags de série. Isso faz com que esse carro também seja o mais seguro do segmento e um dos mais seguros do mercado, sem sombra de dúvidas. Terceiro pilar é conectividade. A gente também traz de série nesse carro uma tela flutuante no painel do carro. Essa tela foi desenvolvida não tendo como comparação outros sistemas automotivos, mas sim tendo como comparação tablets e smartphones, os melhores que a gente tem no mercado hoje. E isso, alinhado ao SYNC 3, que é o sistema de conectividade da Ford, faz essa experiência de conectividade bem legal, bem dinâmica. A gente consegue espelhar o nosso celular, o nosso smartphone na tela do computador e é bem legal. Até quem estiver desenvolvendo o aplicativo, vale a pena passar lá no estande da Ford e estar conversando com os especialistas do SYNC. E, por fim, o coração do carro. A gente também trouxe uma nova família de motores de transmissão que, já alinhado à reconhecida dinâmica da Ford, faz com que esse carro tenha uma performance e um desempenho superior ao segmento. Tá bom? Então, essas foram as credenciais que fizeram com que esse carro atingisse toda essa amplitude de mercado que a gente mostrou e realmente fosse o carro global. E, por isso, a gente fala que é um marco, realmente, da nossa engenharia automotiva nacional, não só da Ford. Então, vou passar agora a palavra para o Elias, é o nosso especialista em realidade virtual. Vai estar falando bastante sobre como foi aplicada essa tecnologia. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elias e eu fui um dos engenheiros responsáveis que teve a oportunidade de criar os modelos em realidade virtual que foram aplicados durante o desenvolvimento do novo EcoSport. E eu também vou passar alguns slides e depois eu vou para a parte prática. Mas qualquer dúvida, observação que vocês tiverem, vocês podem erguer a mão e fazer o comentário, tá? Vamos fazer um bate-papo bem dinâmico aqui. A realidade virtual na Ford, ela vem pela sigla Q5, que é Ford Immersive Verical Environment, que seria mais ou menos sistemas imersivos de veículos da Ford. E o que essa realidade virtual traz? Ela traz o carro completo em ambiente virtual para fazer as avaliações de engenharia, buscando o sendo mais real possível. Então, muito antes, lá atrás, no projeto, quando o carro não existia fisicamente, as avaliações eram todas feitas em ambiente virtual para tomar decisão nos diferentes aspectos de engenharia. E semelhante ao que nós temos em Kamaçari, que é aquela foto ali de baixo, nós temos mais sete espalhados pelo mundo Ford. Cada um com suas diferenças capacitadas de hardware, porém com a mesma filosofia de realidade virtual imersiva. E a engenharia nacional investiu mais de mil horas em realidade virtual olhando para esses protótipos. Então, foram mais de mil horas analisando o veículo ainda em realidade virtual para tomar a decisão do que seria o melhor para o produto e para o cliente. Como que funciona o processo de criação de um protótipo virtual? Tudo parte do CAD, que é a primeira imagem do lado esquerdo de vocês. O CAD é onde a engenharia coloca todas as informações necessárias da funcionalidade da peça. E nesse momento, a engenharia só está preocupada com a funcionalidade da peça e sem estar ligado nada a estético. E aí, se uma vez que a gente tem o CAD pronto, a gente joga no software de realidade virtual, que é o quadro do meio. Nesse software, a gente aplica malha, uma malha vetorizada. E ali, nesse momento, a gente consegue colocar cor, sombra, luz, texturas e tudo mais. E aí, se migra para essa imagem aqui do lado, que é um protótipo virtual. Então, a engenharia tinha acesso a esse nível de qualidade e de detalhe desde 2014, lá no início do desenvolvimento do carro. Então, foi com esses olhos, com esse nível de detalhe que a engenharia avaliou o carro, ainda quando era só computador, sem nada físico. Só uma observação, pessoal. Aqui a gente não está com uma resolução muito boa. Então, eu já deixo aqui o convite para vocês visitarem o stand da Ford, que lá nós temos uma TV 4K bem grande. A gente consegue ter uma resolução muito melhor do que isso. E, anteriormente, quando a gente não tinha a realidade virtual, como que funcionavam essas avaliações estéticas? Era construído um protótipo físico. Você imagina que a gente pegaria metade da frente do carro e construía esse protótipo físico. Esse protótipo físico demorava de 3 a 7 semanas para ficar pronto e custava em torno de 100 mil dólares. Ao passo que, depois que você faz uma atualização, você tem que refazer todo esse protótipo físico porque você tem que atualizar e ele não muda. E 3 a 7 semanas no desenvolvimento de um produto, de um carro, é muito tempo. Então, muitas vezes, o protótipo físico chegava e já estava desatualizado. E a realidade virtual são 5 dias de trabalho. Então, do CAD até o protótipo virtual, são 5 dias para fazer o carro completo. E cada peça que a gente tem que atualizar na realidade virtual demora de 1 ou 2 horas. Então, imagina que eu tenho que atualizar um farol, um capu ou um para-choque. É 1 ou 2 horas. 5 dias é para fazer todo o carro e qualquer atualização é 1 ou 2 horas. Então, é bem dinâmico. E além de dinâmico, só tem o custo de engenharia. Então, isso facilitou muito na tomada de decisão. Uma vez que agora você tem um carro completo e a mudança é quase imediata, assim que sai um novo design. Os principais benefícios da realidade virtual é que o carro é projetado sob a perspectiva do consumidor final. O que eu quero dizer com isso? Como a engenharia tinha acesso ao carro super real, era como se ela estivesse avaliando com os olhos do cliente quando ele chega na concessionária para ver o carro. Que ele tinha essa perspectiva, porque o carro está completo, a engenharia avaliava com aqueles olhos. Então, era como se a gente estaria com a visão do consumidor final e do produto completo. Então, foi isso que facilitou muito a tomar decisão para elevar a capacidade de decisão. E também a gente pode testar múltiplas alternativas de design. Então, imagina que eu carreguei 4 ou 5 para-choques ou capu e vou trocando as alternativas só com um clique, só para ficar dinâmico e eu consigo tomar decisão baseada nessas múltiplas alternativas de design. Uma vez que eu carreguei as propostas, a gente consegue passar por elas e tomar a melhor decisão para o produto. Eu vou fazer um exemplo prático disso aqui no momento que eu for abrir o software. E o mais importante é que todos os problemas foram resolvidos aí na fase de projeto. Então, muito lá atrás, desde 2014, quando o carro era só computador, a engenharia conseguia resolver aqueles problemas ainda nessa fase. Então, economizou muito em protótipo e melhorou muito a qualidade do produto final. porque as decisões eram tomadas ali atrás ainda quando o carro era só ainda projeto, não tinha nada construído. Então, melhorou muito aí a qualidade das decisões. Então, com isso, o export chegou no mercado com elevado patamar de qualidade estética. Uma outra ferramenta interessante é o chamado desenvolvimento colaborativo. Como o Ricardo comentou, o export atingiu mais de 140 países. Então, era muito importante que os demais países trouxessem suas opiniões para o produto sobre a liderança do Brasil. Como que funcionou isso em realidade virtual? Você imagina que o Brasil tem um modelo de realidade virtual e o mundo inteiro conectado nessa mesma realidade virtual conseguia avaliar o carro com os mesmos olhos. Então, é como se o mundo inteiro olhasse para o carro com os mesmos olhos e qualquer movimentação de câmera que a gente tinha aqui no Brasil, o mundo inteiro via essa mesma movimentação sem delay nenhum. E isso permitiu que a gente tomasse muitas decisões e agregasse muito no produto da EcoSport. Então, os países conectados conseguiam tomar essas decisões juntos. Foi tomada uma decisão na ordem de milhões em investimento de manufatura para melhorar o acabamento do carro em realidade virtual. Então, o mundo inteiro estava conectado olhando o carro com os mesmos olhos sobre a liderança nacional para tomar essa decisão de investimento em manufatura que foi na Casa de Milhões em ambiente de realidade virtual. E a transmissão de dados nesse momento entre os softwares é super segura e rápida porque é transmitido só posicionamento, é uma matriz de posicionamento. Então, qualquer interceptação que ocorrer, a única coisa que vai ser transmitida é matriz de posicionamento XYZ. Não transfere imagem. Então, além de tudo, assegurou aí a confidencialidade do design do carro durante o desenvolvimento. Agora, pessoal, eu vou para a parte prática e eu vou, de fato, abrir o software onde a gente fez as avaliações. E, mais uma vez, eu deixo o convite, como a gente não está aqui com a resolução 4K, para procurar o stand da Ford. Eu e o Ricardo, nós vamos estar lá hoje o dia todo. A gente pode atender vocês e ir lá se a gente tem uma TV apropriada para essas revisões. Aqui é só uma demonstração mesmo. Quem tiver qualquer pergunta, pode me chamar que eu levo o microfone, tá? Bom, esse aqui é, de fato, o ambiente de engenharia que foram feitas as avaliações. Então, o CAD está aqui, o carro chega desse jeito com o CAD, e uma vez que você setou o material, é muito fácil a gente fazer as aplicações do material para o carro. Então, o que antes a engenharia avaliava com esse nível de qualidade, agora eles conseguem, a gente tem esse nível de detalhe. E ainda sobre o desenvolvimento colaborativo, é como se a gente fizesse essa movimentação de câmera e o mundo inteiro acompanhasse com essa mesma velocidade, com esse mesmo ponto de vista. E qualquer coisa que acontecer aqui, também vai acontecer nos demais softwares. Então, isso permitiu aí uma boa tomada de decisão e integração dos demais centros de engenharia. E aqui a engenharia estava livre para ir para qualquer lugar, uma vez que o carro está completo carregado aí na tela. O software é bem flexível, então a gente pode, além de um ponto de vista para fazer alguma análise, a gente pode, desse mesmo ponto de vista, fazer análise de muitas cores diferentes. porque a gente sabe que o nível de detalhe foi tanto que cada sessão, cada parte do carro foi avaliada com todas as cores que o carro ia sair. Então, foi esse o nível de detalhe que a realidade virtual conseguiu trazer aí para o desenvolvimento do novo EcoSport. O software é bem versátil e cheio de funções. O engenheiro está livre para fazer qualquer movimentação e sobre qualquer ponto de vista que for necessário para fazer avaliação pertinente aí ao estudo dele. Ele permite que a gente faça animações. E essas animações, apesar de serem estéticas, elas são feitas baseadas nos reais números do carro. Eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo de animação de abertura de porta. E como que foi feita essa animação? Foi usado o real mecanismo de abertura de porta das dobradiças e o ângulo completo de abertura. Tudo isso para simular com o maior nível de detalhes possíveis como que seria a abertura de porta e o cliente acessando o carro. E o carro está completo e a engenharia pode fazer qualquer avaliação aqui dentro. Sobre testar múltiplas alternativas de design. Aqui eu trouxe um caso muito simples que eu vou sair do câmbio automático para o mecânico. Porém, poderia ser algo mais complexo. Poderia ser trocar os bancos, trocar as cores, trocar todo o material. Uma vez que você carrega essa proposta, com um clique só você consegue fazer. E qual é a grande vantagem? Sobre a mesma perspectiva, eu vou testando múltiplas alternativas de design e com isso eu consigo aí ter a harmonização dos detalhes. E a gente está avaliando aí como o consumidor está vendo o carro. Por exemplo, ele poderia estar sentado no banco olhando o painel, olhando o câmbio. Então, qual é a percepção de qualidade de design que ele está tendo? Da harmonia do design entre as peças também. Então, é um exemplo simples, mas que ilustra muito bem. E com a mesma perspectiva, essas alternativas de design para tomar a decisão aí de qual seria melhor para o produto. Um outro caso que a engenheira utilizou nesse software foi a criação de texturas que a peça ia sair. Então, essa textura que vocês estão vendo, como ela foi criada? Quando o engenheiro começou a desenvolver essa peça, ele trouxe uma paleta de materiais e texturas. É igual quando a gente vai na loja de tinta, comprar, escolher a cor da tinta, ele tem uma paleta de tinta. E o engenheiro tinha uma paleta com todas as texturas e cores que iam sair às peças. Nosso time foi lá, tirou uma foto dessa textura e aplicou na peça. Então, muito lá atrás, o engenheiro, quando o engenheiro estava só avaliando a peça dele em questões de engenharia, trouxe a oportunidade de avaliar a peça dele já com a real textura que ia sair no futuro. Então, isso trouxe para a engenharia o desafio de agora, além de se preocupar com as questões funcionais, também estéticas. E o mais interessante é que agora o engenheiro avalia a peça dele com a textura que vai sair no futuro e inserida no conteúdo completo do veículo. Uma vez que a avaliação não é só agora só uma peça, é a peça no carro como um todo. Então, isso traz um grande nível de detalhe para tomar uma boa decisão nas questões de engenharia. e a movimentação é livre. A gente pode posicionar a câmera ou a partir de um mouse ou a partir de um posicionamento. Então, imagina que você quer simular uma pessoa com determinada altura, de determinada distância, faça você colocar os números. É o que eu estava dizendo. O software, apesar de ele te dar uma resposta só de design, por trás dele tem muita programação e muita matemática para chegar nessas resoluções. A realidade virtual, ela teve uma vasta utilização justamente para juntar times multifuncionais. Esse é um caso que eu vou comentar com vocês aonde uniu o time de design, um time de design voltado para design e um time voltado para funcional e ergonomia, que é a questão do assoalho plano do novo EcoSport. É uma Fiat que o carro tem aonde ele deixa o assoalho plano para você conseguir, depois que você rebater o banco, para facilitar o carregamento de peças, de coisas maiores, o que é que seja. Então, como que isso funcionou? A gente fez a simulação do piso do carro onde ele está na posição mais baixa, na posição do meio e na posição mais alta. E na posição mais alta do piso, o cliente vem até a porta traseira para realmente simular como seria o cliente dobrando os bancos, rebatendo os bancos para fazer esse assoalho plano. Então, o cliente vem até a porta traseira aqui, acessa os bancos e essa animação de bancos foi realmente utilizando o mecanismo real e os ângulos reais que o banco ia se comportar. Vocês estão vendo aqui um pouco escuro, pessoal? Porque nós não estamos com a capacidade máxima de resolução. Então, é como se a sombra estivesse calculada com o banco fechado. Então, com isso permitiu que a engenharia fizesse essa avaliação do banco do banco rebatido do assoalho plano. E também uma oportunidade que o software trouxe para a engenharia é avaliar o carro em corte. Então, a engenharia conseguiu fazer com essa sessão qual foi o grande ganho? Com sessões, a gente consegue ter a riqueza de detalhe para fazer a avaliação da interação entre as peças, porque a sessão é muito bom para isso, mas sem perder o conteúdo completo do carro e, acima de tudo, estético. Então, o que antes a engenharia fazia uma avaliação da sessão de peças só a sessão, agora aqui ela corta a sessão do carro completo e consegue avaliar todas as questões funcionais e estéticas. E também permite que a gente faça animação e avaliar como que seria esse banco rebatendo em sessão para tomar uma decisão para ter uma realidade muito grande. E a sessão, pessoal, a gente pode fazer em qualquer plano ou em qualquer eixo de acordo com a necessidade da engenharia. Esse protótipo virtual está completo, ele está com todas as peças, todos os parafusos, tudo que o CAD projetou, o time de CAD projetou, a gente jogou tudo para a realidade virtual, justamente para aumentar o nível de decisão e melhorar a qualidade. das avaliações. Eu vou abrir o capô aqui para vocês e vou mostrar todas as peças que estão por baixo, por dentro do capô. Talvez a iluminação não está favorecendo, mas mais uma vez eu convido vocês a ir ao instante da Ford. E aqui sim, aqui eu tenho todas as peças do motor, tudo carregado, justamente para trazer um protótipo virtual mais completo possível em nível de detalhe e acabamento. Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar por vocês por hora e eu abro aí perguntas ou comentários que é a vontade. só uma curiosidade assim que eu faço engenharia também e eu estou desenhando agora na faculdade. Sim. E aí eu queria saber quanto tempo demorou para o desenho ficar pronto? O desenho da realidade virtual ou do carro? Do carro. O carro são muitos anos de desenvolvimento então é muito tempo desenhando e projetando mas a realidade virtual a gente consegue fazer do CAD que é o desenho até a realidade virtual em cinco dias. É porque a gente tem muito problema com o desenho que o desenho muda toda hora e aí eu fiquei olhando a complexidade desse aí e eu fiquei caraca, quando que eu vou chegar nisso? Mas é um loop contínuo, né? Exatamente. Faz o desenho, faz a avaliação, volta para o desenho então isso é normal durante o desenvolvimento do produto. Então isso é o tempo todo desenhando, trocando as alternativas, melhorando, é um looping e demora muitos anos com certeza. Como o Elias falou, a gente não precisa esperar o CAD ficar pronto para começar a fazer a realidade virtual. Qualquer superfície que a gente já tem a gente já consegue importar, já consegue renderizar, já trabalha desde o início do CAD já olhando para o carro dessa maneira, né? Então, para você ter ideia, desde 2014, 2015 a gente já via o carro nessa qualidade. Então, bem lá atrás do início do projeto mesmo. Bom dia. Bom dia. Só uma dúvida. Com relação e interação com a dinâmica do automóvel. Nós vimos o design, vimos a preocupação com a ergonomia e a parte de análise de estresse, de comportamento dinâmico do automóvel. Como é que vocês interagem esse software de design com um automóvel funcionando no ambiente real? Excelente pergunta. O propósito da realidade virtual lá na Ford é mais para questões estéticas mesmo. A gente está aplicando muito para questões estéticas e pouco de ergonomia. Agora, a gente tem um time completo lá em Camassari, todas as áreas de desenvolvimento e tem áreas específicas para fazer teste dinâmico do carro, para fazer avaliações, simulações também de dinâmica, áreas de CI mais propriamente ditas. Não tem muita interação entre a realidade virtual com essas outras áreas, mas tem times específicos para fazer esse desenvolvimento lá. Aerodinâmico, térmico, estrutural do carro. Está integrado com a realidade virtual? Você não faz um teste dinâmico completo? Na realidade virtual, não. Aqui é só mais para questões estéticas mesmo que a gente utilizou nesse momento aqui no Brasil. Assim, a realidade virtual já está sendo utilizada pela Ford há quase duas décadas já que a gente utiliza. em Camaçari, a gente começou em 2014, justamente no projeto do Ecosport. E o foco principal foi desenvolver a qualidade estética do carro. Foi onde realmente o time concentrou os esforços e fez as interações com todos os outros times. Parte mais estrutural, termodinâmica, aero, são outros times. Muita simulação também, mas não em ambiente de realidade virtual. certo? Obrigado, hein? Oi, bom dia. Além do Ecosport, há outros produtos já utilizando esse software de realidade virtual? Sim. Todo o portfólio da Ford hoje passa massivamente em realidade virtual. É todo o portfólio que a gente tem, todo o carro hoje que a gente tem sendo desenvolvido pela Ford. É muito utilizado. A própria diretoria da Ford incentiva demais que a engenharia vá para dentro do laboratório e faça as reuniões olhando para o carro, para o protótipo virtual e não só, hoje olhando só para números ou só para tabelas e gráficos. A gente é muito incentivado que a gente realmente esteja dentro do laboratório trabalhando no carro dessa maneira. Bom dia. Eu quero saber como é que funciona a usabilidade e a experiência com o usuário nos produtos de vocês. Como é que é depois, se é já no protótipo, se é na fase final do produto, como é que funciona esse processo? Essa é uma área também que está crescendo, expandindo muito na Ford. a gente tem esse time de user experience lá também para trazer cada vez mais qual é a percepção do consumidor, qual é o olhar do consumidor para o carro, como é a experiência dele no dia a dia, o que o consumidor realmente valoriza no carro, o que não valoriza e trazer esse feedback para a engenharia para a gente poder desenvolver. A gente também faz muita interface com esse time dentro do laboratório. A Ford faz clínicas também para desenvolver o carro, pegar a opinião do consumidor diretamente, além de pesquisas de mercado de qualidade, tem muita pesquisa também, a gente está sempre coletando esses dados e incorporando nos projetos, em cada projeto, está sempre melhorando, atingindo a expectativa, muitas vezes superando, o nosso objetivo está sempre superando a expectativa. mais alguma pergunta? Bom dia, eu cheguei um pouco atrasado, eu não sei se vocês falaram do software que você está usando, mas me parece ser o V-Red. Vocês usam outro software ou só esse software para fazer realidade virtual? A gente usa, é o V-Red mesmo, a gente usa o V-Red e a versão Pro com algumas customizações da Ford. Para essas avaliações virtuais, de realidade virtual, a gente usa só o V-Red. A gente consegue fazer tudo nele, tanto a questão de imersão, construção de modelo e tudo mais. Obrigado. Legal falar, né, Elias, que o V-Red, que a Ford usa, tem muita customização que a própria Ford desenvolve naqueles oito centros de realidade virtual que a Ford tem no mundo. O mais recente é de Paulo Alto e lá é utilizado muito para desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de projetos de inovação. Então, a Ford tem muita customização dentro do V-Red, mas é um software da Autodesk, aberto para o público, tem versão de estudante gratuita, que pode ser baixada, testada também. Mais alguma pergunta? Pessoal, então, a gente agradece, obrigado pela presença de vocês. Como Elias disse, fica o convite para vocês estarem indo lá no estande da Ford, ao lado do palco principal, a gente lá está com uma TV 4K, tem uma resolução melhor, dá para ter uma percepção melhor dessa realidade que a gente está falando aqui e a gente vai estar o dia todo aqui, amanhã também vai ter mais um workshop lá, 11h30, tá? obrigado pela presença pela presença de todos e bom evento a todos aí. Obrigado. 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 a gente vai acabar o dia todo aqui, amanhã também, vai ter mais um workshop lá. a gente vai ter mais um workshop lá. E aí,